O potencial de um rebanho pode ser visto com mais clareza quando um pacote de medidas é colocado em prática pensando no futuro. E é o que vamos ver agora. Mais um exemplo de que quando se fala em lucros, o assunto não pode ficar para mais tarde, não é mesmo? Veja na reportagem de Cíntia Gasques. São ovinos e caprinos de raças mistas, comprados de criadores da região e do Nordeste. A criação neste sítio em Araçoiaba da Serra, região de Sorocaba, a 100 quilômetros da capital São Paulo, é especialmente para engorda e abate. Os animais chegam à propriedade com aproximadamente dois meses e meio. Alguns vêm de longe e viajam mais de 30 horas. Por conta do estresse sofrido durante o percurso, precisam passar por um processo de adaptação a partir do momento que desembarcam aqui no sítio. Essa adaptação, ela leva uns 15 dias mais ou menos, até eles aprenderem a comer o tipo de alimentação que a gente dá para eles, entendeu? E logo depois ele se adapta muito bem, muito bem. Alguns animais demoram um pouco mais, mas de uma maneira geral a adaptação é bem rápida. A gente separa o lote que a gente repara que não está com muita saúde, começa a vermifugar e administrar a vitamina. E alimentação normal, né? De volumoso o dia inteiro e ração no fim da tarde. Na propriedade, os animais são mantidos separados por grupos, fêmeas, machos e também de acordo com o tamanho. O sistema de criação é em confinamento, onde recebem capim o dia todo e ração balanceada uma vez ao dia. A vermifugação é realizada uma vez por mês. De acordo com o criador Luiz Eduardo Castro, o valor dos animais para a compra fica entre R$ 2,90 e R$ 3,50. O custo de criação é em média de R$ 3,20 por quilo de animal vivo. Eles tendo um ganho médio de 100 gramas por dia, essa carne vai sair para nós a perto de R$ 9 a R$ 10 o quilo de carne pronta, de carcaça. Os ovinos são abatidos entre 4 e 6 meses de idade. Os caprinos, aos 4 meses. Após o período de engorda, os animais são encaminhados ao frigorífico, a 50 quilômetros do sítio. No local são feitos o abate e seis tipos de cortes. Em seguida, o produto retorna à propriedade, de onde é comercializado para açougues e restaurantes da região. Com os miúdos e as partes que não servem para cortes, é feita a buchada. A média é de 20 a 30 abates por mês na propriedade. Luiz Eduardo iniciou a criação de cabras há 22 anos para a produção de leite. Há sete anos, passou a investir na engorda de ovinos e caprinos para corte. É um giro financeiro mais rápido. Você, para fazer da criação até o produto final de abate, mexer com reprodução, seleção genética e etc., você leva mais de um ano para todo esse processo. E aqui, em 90 dias, a gente está com o retorno do investimento. O criador pretende ainda direcionar o negócio apenas para a engorda de caprinos. Muita gente compra ovino pensando que é caprino. Isso é uma prática que muitos açougueiros desonestos fazem. E a gente é contra isso. Carne de caprino é uma coisa, carne de ovino é outra. O custo da produção é semelhante, mas é diferente. Ganho de peso, tudo, apesar do manejo ser igual. Então, nós queremos focar mais nos caprinos por uma questão da gente achar que esse mercado pode expandir mais. O mercado de ovino já deu um salto, que o de caprinos ainda não deu. O mercado de ovino já deu um salto. O mercado de ovino é um salto. O mercado de ovino é um salto. O mercado de ovino já deu um salto. Música Legenda por Sônia Ruberti